olá amigos continuando com o vídeo do index agora eu vou passar jogando com a nova tá porque outra vez eu fui com a 30 lá dando energia agora vou ensinar pra vocês o esquema da nova porque ela o ar pra mim mais importante ela que vai dar o dano tá mostrando aqui a bio de vocês até já viram lá no outro é só pra confirmar é muito boa essa aula que eu acho que dos outros podem nem um escudo deles e isso é só focar em força com guarda rege tem se pai e é focar em duração olha só nada um item pra me continuar e constituição pessoal o esquema vai ser o seguinte é usar o quadro poder é a 30 vai da energia por isso que eu não estou preocupado com eficiência você vai usar a 4 que eu e vai utilizar o segundo poder aquela bolinha e vai tirar essa bolinha porque ela vai captar o dano e quando ela explodir ela solta aquele dano imenso então vamos aqui no é tentar os 200 mil de lucro né e nós vamos ter que fazer 100 pontos nesse index então vamos lá galera então aqui vocês vão esperar a primeira 30 da energia tá pra poder utilizar a 4 skill ó eu tô com a sanctity porque dá muito dano galera ó um tiro aqui ó matou o cara ó já ganhamos a energia solta o 4 poder agora vocês vão apertar o segundo e atirar na bolinha tá esse é o esquema aperto o segundo poder e atira na bolinha quando ela explodir vai explodir vai explodir vai explodir o cara junto é coisa de louco olha lá ó sobe o segundo poder e atira ó a 30 é tá usando o terceiro poder ó vai explodir ali ó viu explodiu os dois esse é o esquema galera esse é o esquema galera 2 mira e atira os pontos poder é gg esse é o esquema da nova força e ao fim duração olha lá ó tu e o matou os três pessoal como vocês vão estar matando bastante tem de cap é pegar cinco ou dez esses pontos index você ganhar um bônus 5 da 2 e 10 ele vai dar 4 olha como matou legal que eu tô com 9 quero pegar mais um pra vocês verem que com 10 eu vou entregar ali 14 pontos tá vamos achar mais um só sempre utilizando o 4 poder a galera marcou lá eu sempre tentei marcar os inimigos deixa eu pegar mais um que tá aqui ó olha só como se pode legal aqui vou pegar mais um pô aqui tá cheio ó 12 vou entregar 16 e olha o cada vez que você entrega um ponto você ganha 10 segundos tá se eles entregarem um ponto você vai perder 10 segundos então sempre só vamos jogar aqui botar uma musiquinha maneira de algumas explicações e curtam aí o vídeo não se esqueça de dar um like então ready go e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.